Música Meu nome é Wilson Leite, mexo com pecuária já há muitos anos, vem de família, meu pai toda a vida mexeu com isso, mexeu com comércio de bois, sempre giro rápido assim, comprando, engordando. A família, em primeiro lugar, né, tô casado, como eu te falei. Conheci minha esposa, tinha 16 anos, e ela 14, eu com 20 anos eu casei. E tô até hoje, faz, tenho 40, eu tô com 47 anos, me ajuda, é um braço direito que eu tenho minha esposa. Eu acho que sem família você não vai pra canto nenhum. Eu recomendo usar a Rael H, é um produto bom, de confiança. Eu já usei também muito aquele... Eu comprei um gato cruzamento industrial e deu muito problema com mosca do chifre. Aí eu usei, ele fez um produto lá que combateu tudo isso. Música Polícia Spenaforte, meu amigo, falou, não, Wilson, vem cá, vamos dar um produto com... produto assim, com custo meio baixo, que vai ter um resultado bom. Que manda, né, aí eu peguei, comecei, firmei com ele, já tem um bom tempo que eu tô com ele, compro usando os produtos da Rael H, né, na seca, uso, nas águas, uso. Eu gosto de usar sempre o proteico, ou proteico, principalmente nas águas. Porque aí, o ganho dele, que você tem a força do capim e tem o proteico. Aí que o animal desenvolve mesmo, na seca, né, ele desenvolve também, mas não é que nem nas águas. Proteico nas águas, aí que você vê o resultado, como que ele engorda mesmo, fica no resultado, que aí gira rápido mesmo, né. Então, é um produto muito bom. Tô contente com a Rael H. Música